Acho que nós tínhamos que conversar com o Títio. Nesta hora eu tava na hora de voltar. Então nós já temos esse produzido com o Títio que vamos ver agora. Temos um produzido com o Zé Roberto Guimarães. Então vamos conhecer um outro Zé Roberto, uma outra parte. Técnico da seleção. Não tem pra seleção. Pera aí. O único tricampeão olímpico brasileiro. É isso aí. É. O único tricampeão. E sabe que o cara é um genete de primeira linha, rapaz? É mesmo? Ele diz que é o Rancho do Zé, mas tem um Aras. Ele monta, salta, cavalo, fala desse trabalho. Vocês vão ver. Não sei que dia que vai lá. Deve ser daqui umas três semanas. Mas o... Tô esperando já, desde já. Mas o Títio, era a hora de conversar com ele. Porque o Títio... Nós passamos tanto tempo falando em pesquisas. Dois pra cima, dois pra baixo. 95% daquela coisa toda. E as pesquisas apontavam o Títio. Como provaram o técnico da seleção brasileira. Eu fui saber dele se ele se decepcionou, né? Então vamos ver. Foi bacana. Ele foi jogar bosta, joga nada. Na estrada com o Títio. Olha aí! Agora. E o na estrada voltou. Voltou em Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Agora, o na estrada é o seguinte. O que você faz na estrada sozinho? O na estrada tem a sua equipe. Bora, galera! Vamos pra fora! Vamos embora! Pode seguir. Vai de novo, vai de novo. Vai fazer de novo. O na estrada é o que você faz na estrada. O na estrada é o que você faz na estrada. Nós estamos chegando aqui ao monumento nacional ao imigrante foi inaugurado em 1954. É uma homenagem aos povos, aos diversos povos que chegaram no Brasil, principalmente no final do século XIX, para ajudar a construir esse nosso grande país. E já me botaram para subir escada, olha o tamanho da estrada. E já quer para sofrer, já quer para subir escada. Vamos embora! Vamos embora! Para ganhar tempo, para não perder muito tempo. Estádio Centenário Essa grande figura, um grande profissional, é amigo. Até agora eu estava te chamando de Adenor Leonardo Bartosz. Agora é o Tite. Adenor é só para quem conhece o início. Prazer em te ver, obrigado. Muito bom te ver. Como é que está esse ano sabático? Está legal, está curtindo um pouquinho a família, está me assistindo jogos, está acompanhando vocês. Que bacana, que legal. O que você sente aqui? Vamos entrar, vamos entrar. Tite, entrar aqui nesse campo, aqui no Centenário, isso deve mexer um pouquinho com você. Mexe com a sua história, com a sua origem de jogador, de técnico de futebol. Davi, mexe um pouquinho com você, Tite. Mas seguramente está em lembranças importantes. Bastante, Galvão. Bastante emoção do tempo de atleta e do tempo de técnico, de afirmação. E o grande título que o Caxias conquistou na sua história e com o grau de dificuldade, o campeonato de gá. O campeão de gá. O campeão de gá. Vai somar, vai somar, vai somar. Gol! Você jogava no meio-campo, você formava no meio-campo com um cara que se chamava Tite. Você, qual era a sua habilidade? Adenor, Adi. Adenor, Leandro. Adenor, Adi. O meio-campo era Adi e Tite. Exato. Que time era esse? O Leonardo era o time do Bé, que enfrentava o Cristóvão, em que o Felipe era o técnico. Porque ele era professor e jogava aqui. Ele jogava aqui. Jogava aqui. Estava mais bucinado. Exato. Exato. Era professor, treinava a equipe e eu jogava no time do Caxias. E aí, ele foi e indicou aqui pro Caxias, vai buscar um cara lá também. O cara chama Tite e o cara é muito bom. Então, eu até hoje tô em dúvida, se ele misturou o Adi com o Tite e tava indicando você, ou se ele tava indicando o Tite e mesmo os caras levaram o cara errado, que era você. Não sei se pegaram o cara errado, mas eu fui na barra e digo agora vou eu mesmo. O cara que disseram Tite, você falou eu? Eu fui. E aí que ele virou Tite. Restaurante do Sobro. Vamos lá, Tite. Vamos tirar limpa essa história se você vir aqui por causa da costela. Ou se você vir aqui porque você já tava de olho na rosa, você já tá casado há trinta anos, não é isso? Vai fazer trinta agora. Vai fazer trinta. Então, vamos logo conversar agora. Olha aqui. Alô, como vai? Alô. Tudo bem? Muito prazer. Meu filhão, Matheus. E aí, Matheus. Pequena, cara. Pequena, cara. A altura é pra zagueiro, cara. É. Pra moleiro. Eu fui parceiro ao longo da vida de diálogos de futebol. Tá aí. Mas vocês têm uma filha também, Gabriel. Vai fazer esse cibular agora. E ali, escondidinho ali no canto, tem duas pessoas ali. E ali... Seu Pedro e Dona Luísa. Seu Pedro e Dona Luísa. Dona Luísa, seu Pedro, venha cá, por favor. Venha cá, por favor. Seu Pedro e Dona Luísa. Porque ela tem uma coisa pra esclarecer aqui. Uma dúvida que já vem aí de uns 33 anos, mais ou menos. Ele vinha aqui. Por quê? Era de uma família de açougueiros, gostava de carne, ou já tava de olho na roça? É, você já tava de olho, né? Já tava de olho na roça, né? Ele me dizia uma coisa. Vocês faziam gosto, como você dizia na época, ou foram se acostumando com a ideia depois? Acostumando com a ideia depois. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que é? É um cheio de roça. Vamos, moco. Vamos. E agora nós estamos aqui no Parque Cinquentenário. Cada cidade tem sua característica. A gente tinha umas praças, tem uma quadra de fusal, outra tem uma quadra de tênis. Aqui, por causa dessa origem italiana, a prefeitura mantém oficialmente uma cama. É um cheio de bocha, é isso? Exato. Tem algumas características e algumas praças. Nessa, especificamente, é a cancha de bocha. Ali na frente. Você já viu o bocha na sua vida? Muito pouco. Ih, mas o que mais faz a gente conectar? Vocês vão falar muito. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Oh, que maravilha. Você é bom mesmo, não? Mais um. Mais um. Mais um, gente. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Agora sim. Agora depois. Agora, você vai dar as boas coisas aqui. Eu vou jogar de parceria com o Noé. E o Tite com? Barriga. Barriga. Eu acho que você vai errar, viu, barriga? A pressão. A pressão, tu viu? Tu fala muito, cara. Tu me impressiona, barriga, hein? Fala muito. Fala muito. Fala muito. Fala muito, muito. Vai tirar? Agora eu vou ter que fazer um milagre ali. Fala muito, lindo. 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 Aé, parceiro. A cálera da Dunivone. Vamos, quer que a pessoa vai quebrar o... A pessoa vai quebrar o dinheiro dele. Ela começa a chorar, tá? Vai lá. Faz ela... Faz ela se emocionar. Dunivone. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Mas que coisa. Que coisa. Por que chorando? O orgulho do filho. O orgulho do filho. Isso é fantástico. É. Não é? Obrigada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Fazer, viu? Por que que o Titi tá dizendo empregado até hoje? Não, vamos a gente fazer escolhas. E eu... Quando terminou, uma fase importante são três anos e meio. E a atividade profissional, ela é gratificante, mas ela é impressionante muito. E eu entendi que era um momento também de reciclar, um momento de observar, um momento de olhar para os clubes, um momento de família, um momento de me oportunizar para uma seleção brasileira ou de uma outra seleção que viesse. Isso veio no contexto todo. Não tem jeito. Eu tenho que perguntar. O Dunga tá fazendo um bom início de trabalho. Sim. Hã? Sim. Os resultados são positivos. Mas você teve uma grande decepção de não ser técnico da seleção brasileira. Eu não sei se decepção ou não teve, mas me preparei para isso. Mas me preparei antes de tudo igual vou para a minha qualificação profissional. Eu sou o cara pilhado na busca do melhor, do meu aprimoramento. Eu sei que tenho, independente de todos os tipos que tenho, tenho muito orgulho disso. E da forma com que foram conquistados, me orgulho muito. Mas eu sei que tenho uma margem de crescimento, muito grande. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, você esperava ser escolhido? Sim, esperava. Esperava, passava na rua de alguma forma, as pessoas colocavam. E claro que eu não estou isento, sou um ser humano, ouço as... E eu via todas as enquetes e as possibilidades. O próprio trabalho diz que ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos cada um um modelo, uma forma de ser. Isso é incontestivo. Mas eu vejo, assim, momentos profissionais importantes de cada um. E eu entendi, assim, que era o momento profissional que eu for, que precisava criar essa expectativa. Como esses outros profissionais. Claro que eu fosse. Você não é deméfico nenhum agora, a gente tem missão, o trabalho, tudo. E dá o tempo para que ele possa apresentar o seu melhor. E de avaliar o seu trabalho, né? Com o tempo todo. Você negociou com a seleção japonesa? É, eu... Você foi... Eu apreciei, é, eu apreciei... Ou, digamos assim, não apreciei toda uma expectativa da brasileira. Você, você... Não é o técnico da seleção japonesa hoje, é um mexicano, porque você esperou pela brasileira. Sim. Você se arrepende? Não. Não? Não. Não, eu acredito que a gente paga o preço das nossas escolhas. Eu tenho muito claras minhas escolhas. Você não sonha em estar num time top europeu? Eu não posso imaginar top profissional se eu não tiver o domínio total, a fluência na liga. Por quê? Porque eu trabalho durante o dia a dia, que é a essência do futebol, é o trabalho tático. A preparação de vocês, aqui é o momento final, mas eu vejo toda a preparação. A preparação do técnico da equipe é na semana. E essa interação em tempo real, dá o trabalho tático, o técnico cobra, o técnico orienta, para, vai. Ela tem que ser, exatamente, e ela tem que ser muito clara, muito limpa, senão não passa qualidade. Eu não posso ver o vídeo. Você diz sempre que não aceita conversar com ninguém que tenha técnico sob o contrato nesse momento. Isso, claro, incluiu o Corinthians, foi o seu grande sucesso nos últimos anos, foram anos fantásticos de conquistas, até a conquista do bigamparato mundial. Eu lembro do papo que a gente teve no dia antes da final. Eu lembro. Você tomou de um lado. Você desceu do óleo para não falar sobre ele. E nós, no canto do estado em Okohama, nós conversamos e falamos da possibilidade que a gente se olhava. E claro que é o feeling de vocês que têm que sentir o modelo da comunicação. Eu senti que me olhava assim, como dizendo assim, ó, eu quero sentir qual é que é o real sentimento, não só nas palavras, mas... Mas você sabe que a ideia era essa, né? Eu vou te procurar, você desceu do ônibus, fazia parte da minha preparação para a transmissão no dia seguinte. Eu queria ver nos seus olhos se era realmente uma coisa que você acreditava. Não era pro forma, sim. E você acreditava mesmo. O grupo passava isso. A nossa equipe, eu digo, era um momento especial de pessoas, num momento especial das suas vidas. Nós estávamos muito fortes. Não só em termos táticos, não, como a gente tem uma equipe com uma inteligência tática extraordinária. Uma orientação que passava, o atleta absorvia. E jogar em outro rambo, jogar em Araraquara, com eles, era a mesma coisa. O poder de concentração era muito forte. Acabou! Por lembrar do episódio triste, a morte daquele menino em São José do Rojão, você chegou a dizer que tocaria o seu título mundial pela vida dele. Eu sei que isso não vai tirar a dor de vocês, a dor da família. Nós estamos muito sentidos. E eu... Eu trocaria o meu título mundial pela vida de um menino. Eu trocaria. E isso talvez tenha criado algum problema pra você? Você sente isso? Você repete isso? É, 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 é... É, esse é o título? É. A minha escala de valores, o... O esporte, ele não pode pagar o preço de uma vida. O esporte tem que ser da alegria. O esporte tem que ser do ser melhor. O esporte tem que ser competitivo. O esporte, ele é da regra. Ele é da segurança. Ele não pode transcender isso daí. E eu... Eu não premei... Eu só soube no final. E aquilo ali saiu dentro do meu interior. Ele sai extremamente espontâneo. O preço de uma vida não é pago de nenhum título. Nenhuma espécie de título. Não tá existindo um pouco dessa... De um excesso de raiva que transforma o adversário em inimigo quando o esporte é um confronto de adversários? Sim. Sim, não. A gente não pode transformar Brasil e Argentina em luta corporal. A gente não pode... A gente tem que ser rival e ser melhor. Quem diria, e volta passado no tempo, que a seleção alemã, ela pudesse vir no Brasil, ser tão bem recebida, jogar o futebol que teve. Eu não tô falando só quanto o Brasil mesmo. De uma forma geral, vencer o Brasil e ser respeitado. Como é que a Rosa te aguenta em casa quase um ano sem trabalhar? Me deixou a bola picando, sabe por quê? Mas é o detalhe que eu não tenho em casa. Eu fui ver o City, eu fui ver o Bayern, eu fui ver o Barcelona, eu fui ver o Arsenal, eu fui ver a final da Champions, eu fui ver a final da Libertadores, eu fui, deixa eu ver, eu fui ver Grenada, eu fui, não, porque senão não ia ter jeito, não. Acompanhando, é uma parte do meu trabalho. Mas, adrenalina de estar no campo, adrenalina do trabalho do dia a dia, adrenalina do estádio, adrenalina da necessidade do resultado. Tá te faltando? Tá. E o tempo é agora, esse momento dessa última viagem aí, deu agora, tô louco pra voltar, não aguento mais também. Volta de peito aberto. Peito aberto. Pra encarar o trabalho. De novo de volta. Um grande clube. Eu tô segurando pra dizer que eu tô num marquezão desgraçado, pra voltar. Pronto. Pá mandou bem. Então, tá aí. O Tite, ele tá, tá no mercado, gente. Vai, vai. Toma que você volte logo, porque o nosso futebol precisa de pessoas como você. Um agradecimento recíproco. E quando a gente está perto, a gente se conhece melhor. Obrigado. Vai pra estrada. Volta. Que bom trabalho na sua volta, e a gente se vê por aí. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.